Na madrugada cê tá com o fiote Verdadeira cara do crime, nóis recusa love Mas a bandida arrequecida e quer tá com o bigode Amanhã você não me liga, volta pela Norte Cansei de andar de radeira Mutar no busão, chinelo, prego na correia Hoje é miso não, afundo o pé na panameira Prova pros cuzão que nóis é mais que muita treta Tá de olho na minha colheita, posa juridita pousado na minha meira Me viu bonita, o cabadida fez cara feira Pensou besteira, trombou o bonde da estrelina que tava no teixe Eu tenho medo dessa tal relação, confusão tive que me jogar Porque brigas e intrigas só decepção E a tal da sua melhor amiga fez nóis terminar Se quer bebê de tropica, nóis paga Se quiser carburar o máximo, nóis tampa O bolo, faixa, osado, pique e senta sem me cobrar nada Se vim com a peixe até divido um pedaço do bolo Cansei de andar de radeira Mutar no busão, chinelo, prego na correia Hoje é miso não, afundo o pé na panameira Prova pros cuzão que nóis é mais que muita treta, treta, treta Tá de olho na minha colheita, posa juridita pousado na minha meira Me viu bonita, o cabadida fez cara feira Pensou besteira, trombou o bonde da estrelina que tava no teixe Na madrugada cê tá com fiode Verdadeira cara do crime, nóis recusa love Mas a bandida arrequecida e quer tá com bigode Amanhã você não me liga, volta pela noite Cansei de andar de radeira Mutar no busão, chinelo, prego na correia Hoje é miso não, afundo o pé na panameira Prova pros cuzão que nóis é mais que muita treta, treta, treta Tá de olho na minha colheita, posa juridita pousado na minha meira Me viu bonita, o cabadida fez cara feira Pensou besteira, trombou o bonde da estrelina que tava no teixe Aí Yuri Eu tenho medo dessa tal relação Mó confusão, tive que me jogar Porque brigas e intrigas só decepção E a tal da sua melhor amiga Fê nóis terminar Se quer bebê de tropical, nóis paga Se quiser carburar o máximo, nóis tampa O bolo, faixa, rosa do pique, seta sem me cobrar nada Se vim cabeche até divido um pedaço do bolo Tancei de andar de rabeira Muta no busão, chinelo, prego na correia Hoje é miso não, afundo o pé na panameira Prova pros cuzão que nóis é mais que muita treta, treta, treta Tá de olho na minha colheita, posa juridita pousado na meia meira Me viu bonita, o cabadida fez cara feira Pensou besteira, trombou o bonde da estrelina que tava no teixe Música Música